Olá, a presidenta Dilma Rousseff já chegou a Buenos Aires, na Argentina, onde terá uma extensa agenda de trabalho. A repórter Priscila Machado, que acompanha a presidenta Dilma nessa viagem, tem outras informações. Na reunião de trabalho aqui na Casa Rosada, entre as presidentas Dilma Rousseff e Cristina Kirchner, que deve durar toda a tarde, vão ser discutidos, entre outros assuntos, investimentos e relações comerciais entre Brasil e Argentina, que é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e o principal destino das exportações nacionais de manufaturas. As relações comerciais entre os dois países praticamente quadruplicaram no período entre 2003 a 2012, passando de cerca de 9 bilhões de dólares para mais de 34 bilhões de dólares. À noite está previsto um jantar oferecido pela presidenta da Argentina em homenagem à presidenta Dilma, que deve voltar ainda hoje ao Brasil. De Buenos Aires, na Argentina, Priscila Machado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Argentina. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.